Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E com toda certeza você já ouviu o termo seita, em geral se referindo a um ou outro grupo. Muita gente usa o termo até como um tipo de xingamento, como se usam tantos termos hoje em dia. Mas pouca gente sabe o que caracteriza uma seita, como se distingue uma seita ou como age de fato um grupo com características de seita. E neste vídeo você vai entender tudo isso e muito mais, e vai poder caracterizar com muita clareza o que é uma seita e como evitar o pensamento de seita. Então, se você quer se prevenir em relação a isso, se você quer entender como funciona isso de verdade, fique aí até o final do vídeo. E não se esqueça que eu tenho lá na minha página na Hotmart e-books sobre maçonaria e maçonologia, tenho lá uma tradução também. Então, se você gosta desse tipo de assunto, se você acha interessante esse tipo de assunto, então não deixe de visitar lá a minha página na Hotmart. Se você tem interesse neste livro aqui, o curso elementar de maçonologia, esse curso físico, então o meu e-mail também estará na descrição deste vídeo. Então, você me manda um e-mail com seus dados, seu CEP, seu endereço, eu faço o cálculo do frete, envio para você o valor do livro mais o valor do frete, e envio para você os dados bancários, você deposita a minha visa e eu envio para você o livro pelo correio. Agora que nós estamos nessa época de quarentena, de isolamento social, eu peço um pouquinho de paciência, porque os livros que estão sendo pedidos e pagos neste período serão enviados tão logo termine aí a quarentena. Mas os livros eles já são reservados, se você quiser o livro autografado, você me avisa, eu já autografo o livro no seu nome, no nome de quem você queira presentear, os livros já são envelopados, endereçados e colocados já no próximo lote. Então, quem já fez o pagamento, não se preocupe, porque os livros estão já reservados, separados, não tem chance de você ficar sem ou de o seu livro não ter sido reservado. Já está tudo reservado, autografado, envelopado, tudo certinho, só aguardando o momento para que possamos enviar. E se você gosta do nosso canal aqui, não deixe de nos apoiar, é muito importante para nós um apoio financeiro, especialmente nessa época agora que todos nós estamos passando aí, o canal tem sofrido também com algumas restrições financeiras mais ou menos sérias. Então, por favor, se você gosta do nosso canal, se você acredita no trabalho que é desenvolvido aqui no nosso canal, se você acredita na seriedade do trabalho que é desenvolvido aqui, não deixe de nos apoiar com qualquer quantia. Então, nossa página do Apoia-se estará aqui na descrição e eu também vou deixar no primeiro comentário, fixado no primeiro comentário. Então, você clica lá e participa da nossa campanha. E não se esqueça também de compartilhar o vídeo, de se inscrever no canal, de dar o seu joinha, de apertar aí o sininho para as notificações, enfim, de nos ajudar a fazer o canal ser cada vez mais conhecido. O crescimento do canal é um crescimento lento, né? Nós não impulsionamos o canal de outras formas, nem temos recursos para isso. Então, nos ajude a impulsionar o canal, se você gosta do canal, se você acredita na proposta do canal, nos ajude a impulsionar o canal fazendo-o conhecido para outras pessoas. Ok? Então, dito isto e retomando a linha de raciocínio, então vamos lá. Então, vamos começar entendendo o que é seita. Então, a palavra seita vem do latim, secta, e tem a mesma origem de secionar, secção, ou seja, divisão, partido. E na antiguidade as escolas filosóficas eram chamadas de seitas. Inclusive na Bíblia latina, vulgata, se fala em seita dos fariseus, seita dos saduceus, etc. E nesse mesmo sentido, ou seja, no sentido de partido, de grupo separado, também era usado na antiguidade. Então, a seita dos estoicos, a seita dos céticos, a seita dos peripatéticos, enfim, nesse sentido de divisão, no sentido de grupo, ou no sentido até de um partido, né? Diferente do sentido que é utilizado hoje em dia. E no contexto atual, seita é um termo que é aplicado a grupos com um líder carismático vivo, que promove doutrinas e práticas novas e não ortodoxas, ou seja, alguém que inventa um conjunto de ideias, muitas dessas ideias aberrantes e contrárias ao bom senso, ou a quaisquer doutrinas já estabelecidas e fixadas, e as atribui a uma revelação particular, ou a um conjunto de conhecimentos especiais e secretos, aos quais só o líder e seus seguidores teriam acesso. Então, uma seita, ela se fecha em torno de si mesma. Ela despreza os dados objetivos da realidade que a cerca, e considera a todos que estão fora de seu domínio como inerentemente maus, ignorantes, pecadores, condenados, mentirosos, profanos, etc, etc, etc. E dentro do contexto religioso, as seitas são grupos que acusam a uma dada tradição de erros, de má compreensão, de heresia ou de apostasia. Assim, desde a antiguidade, se vê em grupos que trazem doutrinas novas e aberrantes em relação a uma dada tradição. Então, trazem novas revelações, entre aspas, novas interpretações, entre aspas, que desviam abertamente daquilo que está estabelecido como o tronco doutrinário daquela tradição. Então, as seitas, elas negam as interpretações antigas e dão novas interpretações. Elas falam de ressignificação ou de adaptação, entre aspas, quando, na verdade, não se trata de readaptação real, mas de uma franca distorção do sentido original dos ensinamentos. Então, aqui é importante, há que se distinguir entre as divergências legítimas, entre, por exemplo, escolas exegéticas e as inovações das seitas. Então, a autoridade central de uma seita não são as escrituras sagradas de uma determinada tradição e a sua interpretação cuidadosa e erudita. Essas interpretações, óbvio, elas podem divergir entre si. Então, há ali divergências legítimas. As doutrinas exegéticas, elas podem divergir de maneira legítima. Mas, na seita, no caso das seitas, não é uma divergência exegética legítima, mas sim a inspiração e a opinião do líder carismático, o seu apelo de autoridade ou a suposta transmissão dessa autoridade por parte de um fundador que geralmente é semidivinizado. Então, é a transmissão desse fundador semidivinizado para o líder atual. E essa autoridade desse líder, ela não está respaldada no conhecimento objetivo, na interpretação razoável ou na virtude de uma elevada intelectualidade, mas sim num tipo de eleição mística, entre aspas, uma missão especial, também entre aspas, que torna o líder um tipo de ser sagrado, inquestionável, detentor de uma aura intangível, baseada nas impressões subjetivas dos seguidores que acreditam nele. Então, quem não acredita neste líder carismático não recebeu a graça, entre aspas, uma vez que não há nenhum critério objetivo para se validar qualquer alegação do líder, ou seja, só há a fé. Você deve acreditar nele porque ele é especial, porque ele é escolhido, porque ele é genial, porque ele é o Messias, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele é aquele outro. Então, você deve acreditar nele por ele mesmo, e não por um critério objetivo de validação daquela autoridade. Então, basicamente, você deve acreditar porque deve acreditar, você deve ter fé porque você deve ter fé. E numa seita, em geral, se estimula a leitura de textos que são escritos pelo líder ou pelo fundador, ou ainda apenas as interpretações de membros autorizados por eles. Então, a pesquisa independente, a leitura crítica ou histórica, a contextualização ou os textos que tragam ideias contrárias às ideias defendidas pela seita, são desestimuladas, quando não francamente proibidas. Então, as ideias, as teorias, as doutrinas que podem colocar em xeque as alegações do líder da seita, são classificadas como estratégias do mal, como más influências para a suposta pureza dos membros da seita. Então, tudo aquilo que é colocado como contraponto doutrinário, como contraponto que mostra a falta de lógica, que mostra a falta de fundamento de uma determinada ideia, é classificado automaticamente pelos líderes da seita, como estratégias do maligno, estratégias demoníacas, más influências, ou distorção, e outras coisas do tipo. Então, não há uma análise objetiva dos argumentos em si, mas simplesmente uma classificação como uma estratégia do mal, uma estratégia maligna ou coisa parecida. E uma das estratégias de manutenção de poder das seitas é reservar ao líder supremo toda a tradução autorizada, toda a aprovação de leitura e todo o poder de interpretação dita correta. O líder sempre tem razão, independentemente do que digam milhares de provas em contrário. Então, se você pega, por exemplo, um estudo teológico, um estudo político, no caso de seitas políticas, se você pega fundamentos escriturísticos e tudo mais, e você mostra esses fundamentos para o membro da seita, ele nega tudo isso. Por quê? Porque para ter uma interpretação correta, para ter verdade naquilo, é necessário que seja aprovado pelo líder. Se o líder não aprovar, a pessoa, mesmo que toda a lógica, toda a razão, esteja de acordo com aquela dada interpretação, se o líder não aprovar, aquilo ali é, então, uma estratégia do mal, é uma má influência, é algo que é uma armadilha para a pureza do membro daquela seita. Então, como eu disse, o líder sempre tem razão. Aliás, me lembra muito uns grupos aí, fulano tem razão, ciclano tem razão, etc, etc, etc. Na época do stalinismo, se dizia que o camarada Stalin sempre tem razão. Lembra bastante isso. As seitas também, elas fazem várias previsões, né? Então, várias profecias. E as previsões erradas, elas são rapidamente esquecidas e substituídas por novas previsões. Então, os membros das seitas, eles sempre esquecem rapidamente as previsões erradas, que foram feitas pelo fundador ou pelo líder, e rapidamente adotam novas profecias, novas previsões. E os membros da seita, em caso de necessidade, eles não se voltam para a doutrina, eles se voltam para o líder. Então, se o líder, ele muda o discurso doutrinário, a seita toda muda o discurso doutrinário junto. Aliás, seitas, em geral, têm doutrinas mutantes. E também, como eu disse, muitas profecias mutantes. Então, conforme vai passando o tempo, eles vão mudando as doutrinas e vão ressignificando as profecias ou dando novas datas, novas profecias. Então, não é uma doutrina fixa. Não existe um cerne doutrinário fixo. Mas tudo é muito mutante de acordo com as veleidades do líder. E uma outra característica é que os membros das seitas são estimulados a negar tudo o que de bom houve no seu passado antes do ingresso na seita. Então, por exemplo, um bom conselho, um bom amigo, um bom professor, uma boa fase, uma atividade saudável, um bom ambiente que a pessoa frequentou, etc. Tudo isso deve sempre ser visto como mal. Uma vez que fora da seita, todas as pessoas e todas as atividades são classificadas como ímpias. Por isso, um membro da seita deve ser sempre um proselitista dedicado. Ou seja, ele deve tentar convencer o máximo de pessoas possível a ingressarem na seita. Ele deve convencer essas pessoas e levá-las para o que ele considera a única possibilidade de bem na vida. Ou seja, a sua própria seita. Então, para o sectário, quem não participa da sua seita só pode não fazê-lo por dois motivos. Ou seja, ou é uma pessoa ignorante e não conhece a luz, a luz que só a seita conhece, ou é mal e deve ser tratado como um inimigo. Por isso que o sectário sempre reage com violência se é feito algum questionamento sobre a veracidade daquilo que ele alega. Então, a falta de argumentos é substituída pela agressividade fanática e quem questiona é taxado imediatamente como o mal, o inimigo. E aí, as seitas frequentemente usam um jargão interno para classificar os de fora. Então, esses jargões, de maneira geral, eles distorcem o sentido original das palavras e são ressignificados pela seita cujos membros, em sua maioria, não conhecem e não se importam em conhecer o sentido original dos termos que eles estão usando. Então, assim, eles usam, por exemplo, termos como ímpio, como comunista, como esquerdopata, como profano, como filho das trevas, como infiel, traidor da pátria, traidor do movimento, traidor da revolução, falso sacerdote e até seita. É interessante, os sectários acusam os outros de seita. Então, isso é uma estratégia para desumanizar aqueles que estão fora do seu raio de ação, do seu círculo e do seu domínio. Então, como que você faz essa desumanização? Você pega e dá uma etiqueta, você dá um determinado título, pendura na testa da pessoa e essa pessoa, então, é considerada, digamos assim, parte de uma coletividade maligna e não mais um indivíduo. Ou seja, ela é desumanizada, desindividualizada. E os seguidores de seitas, eles não seguem ideias, eles seguem pessoas. Então, se essas pessoas, esses líderes sectários, mudam de opinião, a seita toda muda junto e acusa os que não mudaram de traidores. Então, para isso, eles estão constantemente dando novos significados às palavras. Então, os líderes de seitas são sempre vistos por seus seguidores como geniais, como pessoas com uma missão especial, como escolhidos, como messias, como avatares, como iluminados, como protegidos por Deus, etc. Então, por isso, por sua condição tão especial, eles podem negar a todas as doutrinas estabelecidas, alegar novas revelações das mais insanas e negar toda a ciência, toda a evidência matemática, física ou biológica em nome das suas ideias. Porque na cabeça dos sectários, esses líderes, eles têm uma grandeza imaginária que justifica esse desvio completo de qualquer bom senso. E aí, o que eu deixo como recado deste vídeo é o seguinte. As pessoas de bem, as pessoas de bom senso, devem ter muito cuidado com as seitas de todo tipo. Tanto as seitas religiosas, quanto as políticas. Então, as seitas de massa que usam populismo, que têm um potencial muito grande, têm um potencial destrutivo bem maior do que as seitas mais secretas e exóticas. Então, especialmente os pais de adolescentes ou de adultos muito jovens ainda, têm um dever de tomar um extremo cuidado com o tipo de material que os filhos acessam pela internet, uma vez que as seitas expandem os seus tentáculos por via eletrônica nos dias de hoje. Então, se você acha útil o nosso canal, se acha que as nossas mensagens ajudam a alertar muita gente, por favor, não deixe de nos ajudar através do Apoia-se, compartilhando o nosso vídeo, deixando o seu like e se inscrevendo. Ok? Muito obrigado por estar comigo até agora, muito obrigado por ter me aguentado e até o nosso próximo vídeo. Tchau!